O reconhecimento da Câmara Municipal de Setúbal na Organização de Competições Internacionais de Natação, de que é exemplo a recente prova da Taça do Mundo em Águas Abertas, motiva a candidatura a um prémio e assegura o prosseguimento de grandes eventos aquáticos. O anúncio da submissão da candidatura ao prémio Denis Miller foi feito pelo presidente da Federação Portuguesa de Natação, António Silva, a 27 de maio, no Forte de Albarquel, no jantar de gala da Open Water Swimming World Cup 2023, no qual foi feito um balanço da terceira etapa do Circuito da Taça do Mundo. O prémio Denis Miller, de homenagem ao antigo nadador, dirigente da Federação Internacional de Natação e impulsionador das maratonas aquáticas de 10 quilómetros, é atribuído anualmente pela World Aquatics a pessoas, organizações ou entidades com trabalho destacado na organização de eventos desportivos. O presidente da Federação Portuguesa de Natação apontou que a excelência da prova setubalense é testada pelos nadadores que, ano após ano, têm competido nas águas do Sado, em etapas do Circuito da Taça do Mundo, em três competições de qualificação olímpica e no europeu de júniores. Todos os atletas, todos os voluntários, todos os organizadores se sentem seguros aqui. Intentamos organizar e queremos organizar as campeões de júnior mundial. Se não 24, em 26, vamos extender o contrato para organizar o campeão mundial até 26. A confiança de que Setúbal vai continuar na rota dos grandes eventos internacionais da natação em águas abertas foi partilhada pelo presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins. O Altarca sublinhou o trabalho consolidado e a experiência de parceria que permitem o sucesso organizativo. A equipa ganhadora não se mexe, já todos nos preparamos para, no próximo ano, voltarmos a fazer equipa com a Federação Portuguesa e a World Aquatics em mais momentos que ficarão na história do desporto. O italiano Andrea Manzi e a francesa Caroline Juiz venceram a terceira etapa da Open Water Swimming World Cup 2023, realizada nos dias 27 e 28 em Setúbal, em que se incluíram ainda uma competição de estafetas mistas e a prova aberta Mass Participation Event, com três centenas de participantes.